A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada da fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O galo do Piauí se despede da Lampions em casa e quer deixar uma boa impressão na oitava rodada. Mas o terror do Nordeste não liga para isso, precisa dos três pontos e de algum resultado negativo em seu grupo para passar de fase. Nesta quarta, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre River e Santa Cruz na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Tchau! 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 Tchau!